Estamos de volta com o TVC agora e na verdade nós vamos falar do TVC em Casa diretamente do loteamento OT. Gente, um bairro incrível que vale super a pena vocês investirem. Estive por lá na semana passada e olha só essa matéria incrível. Você já parou para pensar qual é o seu lugar favorito dessa vida? Algumas pessoas podem dizer que são as belas praias do Nordeste. Outras, o frio da Europa, mas a maioria gosta mesmo do seu lar. Do seu cantinho onde você pode morar, viver momentos maravilhosos com a família, mudar os móveis de lugar, pintar uma parede, enfim, pode fazer o que você quiser. E Três Lagoas conta com um bairro pronto para que tudo isso aconteça. Em ótima localidade, ficando apenas 5 minutos do centro, onde você pode realizar o sonho da casa própria. O sonho de sair do aluguel e sentir a satisfação de morar ou investir em algo que é seu. Um loteamento ótimo, sabe? Arejado, muitas construções, entendeu? A procura é bastante aqui. Durante a semana o pessoal pergunta se tem terreno à disposição, se tem preço acessível, muito bom, entendeu? As condições de pagamento deles, entendeu? É muito bom. Você vê que está crescendo, está virando outra cidade aqui. Outro bairro, é outra coisa. Tem de tudo aqui. Tem mercado, tem farmácia, sabe? Tem, graças a Deus, tem bicicletaria, tem a minha funilaria, entendeu? Muito bom. Tem mecânica, sabe? Eu acho incrível, porque isso aqui era uma fazenda. Hoje, está incrível, sabe? Muita, muita gente de Três Lagos não conhece esse bairro, não sabe o que está perdendo. Um local que todo mundo está almejando é ter um lote aqui pela facilidade. A localidade, a gente está bem próximo do centro. A gente tem de tudo. Tem farmácia, padaria, bar, restaurantes também, né? Essa parte de mecânica que a gente consegue se virar bastante, assim, em termos de ter tudo perto, né? Ah, porque é uma localização boa, né? O bairro está crescendo agora, está vindo bastante gente para cá. Asfalto, não tem terra. Para a gente que tem lavajato é melhor. Tem esgoto. E é bom o ponto. Eu gostei do ponto aqui. E de tudo que o loteamento até pode te proporcionar, o asfalto é o ponto número um solicitado pelos compradores. Para a gente, é um dos pontos principais, né? Devido a gente ter uma serralheria, a gente recebe muitos caminhão e carreta, né? Às vezes até com 17, 18 toneladas. E tem essa necessidade. A gente precisa disso, tanto para receber a matéria-prima, quanto para a montagem do nosso equipamento. Foi, assim, um dos pontos principais com que fez com que a gente adquirisse o lote, né? E depois construir a serralheria. Hoje em dia a gente vê, né? Muita parte da cidade alaga e essa área, principalmente aqui, a água escorre tudo. A gente não tem alagamento, não tem barro. A poeira também ameniza muito. Quase não tem poeira por causa do asfalto. Loteamento OT e Vive Empreendimentos. Construindo histórias e transformando vidas.